Olá, eu sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. Você sabe por que o vinho é colocado em barricas e barricas de carvalho? Não sabe? Então vamos falar sobre vinhos de uma forma simples, de maneira que você entenda. Comumente são usadas barricas de carvalho para os melhores vinhos. Isso não significa que todo vinho bom tem que passar por barrica de carvalho. Então, por que se usa barrica de carvalho? Vou mencionar apenas dois motivos. Os vinhos tintos, principalmente grandes vinhos tintos, que têm uma forte estrutura tânica. Você se lembra do tanino? Já falei em um vídeo o que é tanino. É aquela substância da casca da uva que é transferida para o vinho tinto. Porque o vinho tinto é fermentado juntamente com as cascas por muitos e muitos dias. E o enólogo, que é aquele que faz o vinho, pode decidir fazer um vinho potente em tanino. Mas ao mesmo tempo, ele quer deixar esses taninos macios e agradáveis. Uma solução é colocar o vinho em barrica de carvalho por vários e vários meses. Dez meses, doze meses, quatorze meses, vinte meses, dois anos até. E há vinhos que ficam até seis anos em barrica de carvalho, como os grandes vinhos de rioja, que são chamados Gran Reserva. E qual é a finalidade? A madeira, ela é impermeável ao vinho, porque o vinho não escorre pela madeira. Mas a madeira é porosa para o ar. Assim, o oxigênio entra pelos poros da madeira e entra também pelas frestas das tábuas da barrica. E esse oxigênio em contato com os taninos ocorre uma reação química que deixa os taninos macios e aveludados. Interessante, não? Os taninos melhoram com o tempo em razão da presença do oxigênio. Isso é chamado de microoxigenação. E há também um outro motivo, que já falei no vídeo anterior, pelo qual se coloca o vinho em barrica de carvalho. É porque a barrica de carvalho transfere para o vinho aromas e sabores. São os aromas secundários, como por exemplo, aroma de tosta e fumaça. Sim, porque a barrica, quando é feita, ela é queimada por dentro. Dependendo do grau desta tosta da barrica, é transferido em aroma também para o vinho. Nós temos ainda aromas de chocolate, de café, que são todos carreados da barrica para o vinho. O interessante é que existem dois grandes tipos de barrica, mais conhecidos, do carvalho americano e do carvalho francês. Quando nós estamos diante de um carvalho americano, há uma presença forte de aromas de coco no vinho e também de baunilha. Já no carvalho francês, você tem pouco coco, quase nada, e um pouco de baunilha, mas em menor intensidade do que o carvalho americano. Se afirma que os vinhos colocados em carvalhos franceses ficam mais elegantes, passam a ter notas de especiarias de cravo, de noz moscada, com notas muito mais delicadas. Ocorre que uma barrica francesa custa mil dólares, quase seis mil reais. Uma barrica francesa tem 225 litros, que são apenas 300 garrafas de 750 ml. Em uma conta rápida, um vinho que tenha passado dois anos em barricas francesas novas, esse vinho vai custar no mínimo a mais, só pela passagem pela barrica, 20 reais. Assim, quando você for tomar um próximo vinho, talvez um vinho simples que você comprou, um vinho econômico, barato, mas que você gosta e tem aroma de madeira, nem sempre ele passou por barrica de carvalho. Mas como assim? Tem aroma de madeira e não passou por barrica de carvalho? Exatamente. Por questão econômica, o produtor não passa por barrica de carvalho, coloca o vinho em grandes tanques de inox e introduz no tanque lascas de carvalho ou tábuas de carvalho, e estas conferem ao vinho o aroma e sabor de carvalho. Mas, importante, este vinho não terá a micro oxigenação que somente é proporcionada pelas barricas de carvalho. Isso não significa que esse vinho mais simples seja pior, porque o produtor o fez de maneira que, desde o início, seus taninos já são mais macios, são vinhos mais leves. O que ele quer é, então, somente agregar ao vinho o aroma e o sabor da madeira, porque muitos consumidores apreciam. No mundo do vinho é assim. Quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço!